Agradecemos aos enfermeiros e aos médicos do mundo inteiro Pelo trabalho de ajudar nossos irmãos da comida e serm grátis Faça um pedido pro meu Senhor, proteja a vida do povo trabalhador Faça um pedido pro meu Senhor, proteja a vida do enfermeiro do povo Seu Itacir, conta pra mim qual o objetivo, por que o senhor fez essa homenagem ao hospital e aos profissionais que trabalham aqui? É um reconhecimento pelo belíssimo trabalho que vocês fazem E eu sofro junto com vocês nesse enfrentamento que vocês fizeram, que aconteceu no mundo Xancherê ficou bom, o hospital amenizou Podia ser muito pior do que isso que aconteceu Então eu tenho certeza e sei que vocês fizeram o possível e o impossível Vocês tem muito amor no coração pelas pessoas Vocês que estão em casa, tenho certeza que o Hospital São Paulo é nosso parceiro É onde a gente vem se curar aqui e ficar bom de saúde aí A direção deste hospital Toda a equipe enfrentando esse mal Correndo risco, sem ter saída Hospital São Paulo, sua missão é salvar a vida Faça um pedido pro meu Senhor Proteja a vida do enfermeiro do doutor Como surgiu a ideia, seu Itacir, desse projeto? Esse projeto surgiu Foi um movimento cultural A classe da música foi bastante atingida E a Casa da Cultura aqui, de Xancherê, junto com a Prefeitura Nos acolheu Esse projeto Eu entrei com esse projeto e citei o nome do Hospital São Paulo Houve uma comissão julgadora que julgou Então eles também entenderam Então, entenderam E eu escolhi o Hospital São Paulo Pra desenvolver esse projeto E eu fui vitorioso E por isso que estou aqui Muito obrigado, Hospital São Paulo Cultura da Xancherê Valeu! Amém! 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 Amém!